Fala aí meu povo, acabei de acordar, são exatamente sete e meia da manhã, e vamos dar início a nossa rotina né galera Vamos levantar e vamos fazer, porque se a gente não fizer ninguém vai fazer por nós não Acorda pra vida meu, acorda pra vida, quem dorme muito esquece da vida, fica pra trás Vamos lá, segue a gente aí Bom, me levantei aqui, pessoal uma pergunta pra vocês, você sabe qual é a primeira coisa que você deve fazer quando acorda? Lógico, depois que abre os olhos e levanta, e depois também de agradecer a Deus, você sabe qual que é a primeira coisa pra iniciar o seu dia? A primeira coisa que você deve fazer depois que levanta, é o básico, arrumar sua cama né Pois é pessoal, uma certa vez eu ouvi dizer, não lembro quem foi, é um ditado eu acho Que a forma como sua cama fica, quando você sai pra sua batalha diária, seu dia a dia É como vai ser o seu dia Se sua cama fica bagunçada, seu dia vai ser bagunçado Se sua cama fica organizada, seu dia vai ser organizado, beleza? Fica a dica aí Pessoal, acabei de almoçar aqui na casa da minha mãe Geralmente eu almoço aqui na mãe Desde que eu fiquei sorteiro Agora tô indo pra casa dar uma descansada Bom pessoal Esse aqui é meu quarto né Vou guardar a roupa Vou mostrar um pouquinho aqui do apartamentozinho que eu moro Aqui é a sala Inclusive minha cachorra Inclusive minha cachorra no sofá aqui ó Não sei se a gente aqui Aqui ó, o quartinho de hóspedes, tá uma bagunça né Tem uma cama aqui, o endor E Aqui é a cozinha gente ó Tá uma bagunça, é vida de homem só tem Fogão Piga ali Sal ali Aqui é o banheiro E esse aí gente Vamos Vamos ir roubando e Correr pro dia a dia Acompanha a nós aí É pessoal, tava aqui me dar um Dar um treininho hoje Mas parece que a chuva não vai deixar não Então galera, isso aqui é um pouco do meu trabalho ó A gente trabalha com assistência técnica produtor rural Cadastro ambiental Cadastro ambiental, licenciamento Projetos de financiamento O pessoal saiu pro almoço Eu acabei de chegar do almoço Isso aqui é nosso hospitalzinho Trabalhar uma, duas, três, quatro pessoas aqui É isso aí galera No dia a dia é esse E a chuva tá vindo É um pau da água Deixa eu terminar meu trampo aqui Depois a gente continua Ai cansei Por hoje é só de trabalho Mas é um filme e uma série mesmo Legal, olha Dói pra me desumir É? É? É Tanto e tanto doido Aí tem uma mulher que tem uns crianças que docem Vem nesse hospital Tão uma série que está ocidando Estão pegando Estão estudando até alguma coisa Até matar a parte da experiência É? É Ela tá com a filha dela escondendo Pra achar a curva Em casa eu vou assistir As pessoas não dormem Aí diz que Ele diz que o dinheiro que causa lá O pastor lá não imagina E mãe, a senhora sabe qual é aquela série lá Esqueci o nome daquele Mora em mão lá Que ele fica fugindo É Esqueci o nome Lançou agora de novo Mais umas temporadas Looping, looping, looping Looping Lembrei Lançou mais Mais Não sei quantas temporadas foi não Só me falaram Episódio né É Episódio no caso Episódio Mas depois eu vou assistir vídeo Então galera Tô aqui em casa já Tá muito descansada E é isso aí pessoal Meu dia a dia não tem muito segredo não Diferente aí do que muita gente pensa Sou só um cara normal Não sou Tão metido assim quanto A maioria pensa Não sou playboy nem nada Batalho como todo mundo E é isso aí Tô aqui em casa Dá uma descansada Agora assisti uma televisão De boa Galera Não sei vocês Mas eu Tenho uma cara Que eu não assisto Televisão TV aberta mesmo É só YouTube Ou Série Filmes Até porque a TV mesmo Tá de danojo Né cara Essas novelas Esses Jornais E É isso aí Prefiro Eu prefiro Vim aqui no No YouTube Que eu escolho O que eu quiser Ih rapaz Inclusive Essa conta aqui Nem é minha Então dá Mônica Estranho Enfim galera É isso aí Pessoal Vou mostrar Uma parada Aqui pra vocês As particularidades Sobre mim Acho que alguns Já sabem Acho que tá aqui Antes Eu Costumava desenhar Bastante Há muito tempo No desenho Esse aqui Aqui É uma Dura Jornais Assim Split Aqui Um rascunho Que eu fiz Um momento de Um momento romântico Aí aqui Tem esse aqui Esse aqui Tá engraçado Viu Tem esse aqui Também Que dependendo Do ponto de vista Pode trazer Uma mensagem Bem interessante Aí aqui Tem uma borboleta Não sei se vai Pender Uma borboleta Misturado Com caveira Acho que é isso Que a gente Nem lembra Mais o tanto tempo Que eu fiz Esse desenho Aqui tem um spider Spider-Man Isso aqui ficou bem legal Tudo de caneta Viu Esse aqui eu desenhei De caneta Não permite erros Aqui sou eu O disco Acho que era eu Peguei uma foto E desenhei A parte da foto Aí aqui Não sei quem é Essa pessoa Eu sei que eu desenhei Tem esse castanho Tem esse castanho Aqui também Ficou bem legal Esse aqui eu acho Que foi um personagem De mandato Que eu vi Aqui Era pra ser 3D Não sei Era pra ser um 3D Aí aqui tem Essa frase Que eu desenhei Que eu desenhei Que eu desenhei Que eu desenhei Esse tiozinho Aqui também Engraçado Esse aqui é bem especial É o meu filhote Quem não sabe Eu tenho um filhote Ele desenhei a partir De uma foto Aqui tem essa árvore Bem legal Essa árvore também Aqui tem outro Que também seria Um Um 3D Traz um efeito 3D Aqui tem esse ratinho Do grau Aqui muito louco Muito maluqueiro Aqui tem um outro Aqui tem Tem uma Uma mensagem Também Chore De frente a sua dor Se liberte Essas refilhas Esse é um pouco De meus desenhos Tem bem E muito mais Espalhado Por aí Eu não sei Onde eu guardei Uma outra hora Eu falo mais Sobre meus desenhos Quem sabe Eu faço até um vídeo Desenhando Sei lá Isso aí Então rapaziada Esse aí foi Um Vlogzinho Resumindo aí Meu dia a dia É A galera Pediu Eu coloquei Na caixinha De perguntas Sugestões De vídeo A maioria Pediu Para mim Fazer Vlog Do dia a dia Eu achei Bem legal E fiz Dei uma resumida Aí Não foi Tudo Bem detalhado Mas Foi bem legal Hoje eu ia dar Um treino Lá na pista De motocross Choveu bastante Não deu Para ir lá A gente está Precisando treinar Que vai ter corrido Esses dias Novo progresso Novo progresso Novo progresso Taituba Essa cidade Vizinha Tudo vai ter corrido Esses dias Aí a gente Está treinando Bastante Para representar Bem a cidade Nem sempre Dá certo Mas A gente tenta É isso aí Quem não foi inscrito Ainda Dá essa força Para a gente Dá essa moral Para a gente Não custa nada Deixe seu like Deixe seu comentário Sua crítica Sua opinião Diz aí que a gente Precisa melhorar Onde a gente está errando Entendeu Qualquer comentário Que seja construtivo Vai ser muito Bem-vindo Galera E muito obrigado Pela atenção De vocês Fiquem todos Com Deus Até a próxima Pessoal Valeu Tchau